A unidade de internação clínica da Aladeia do Hospital Municipal de Novo Hamburgo que estava em reformas desde setembro do ano passado. O investimento foi de quase um milhão de reais. Foram reformados o piso, paredes, redes hidráulica e elétrica. Todos os quartos receberam climatização e os banheiros foram adaptados para portadores de deficiência. O local renovado tem cerca de 400 metros quadrados e recebeu o nome de Andorinha. Estamos recebendo mais 22 leitos de estrutura reformada, modernizada, dentro das normas vigentes para uso da população. E mais do que isso, uma estrutura com melhores condições de trabalho para a equipe, com maior bem-estar para todos os que ali vão trabalhar e usufruir da estrutura. Além dos 834 mil reais destinados à reforma e à compra de novos móveis, foram investidos cerca de 140 mil reais para a compra de equipamentos de ponta. O investimento é do governo do estado, da consulta popular, com contrapartida do município. Nós estamos aplicando nesta aula este valor, que é quase um milhão de reais. E é importante destacar o seguinte, a medida que a gente tem determinação, busca priorizar e qualificar os espaços de saúde, nós começamos a responder aquilo que é hoje a maior necessidade. Não só em Novo Hamburgo, nem só no Rio Grande do Sul, em todo o país. A unidade Andorinha possui um total de 22 leitos, sendo 21 distribuídos em seis enfermarias e um leito de isolamento. Todos contam com régua de gases medicinais e já estão aptos a receberem os primeiros pacientes.